Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo bem? Tudo na paz? Hoje nós vamos ter um encontro com o Senhor na palavra E nós já devemos sair de casa Já programados Eu vou ouvir a palavra do meu Deus Ele vai me dar graça De fazer aquilo tornar-se realidade Na minha vida E vou sair abençoado Eu já quero começar esse culto aqui Falando do livro de provérbios 27 O versículo é o de número 11 Aqui o Espírito Santo Que é o escritor que usou pessoas Para escrever Tem uma mensagem especial Para as pessoas que se dizem de Deus Eu sou de Deus, missionário Então vê se você está fazendo isso aqui Que o Senhor diz Ele fala assim Ser sábio, filho meu E alegra o meu coração Há uma razão para que ele quer Que você alegre o coração dele Além de ver a sua felicidade O que é ser sábio? O Senhor Jesus já fez Tudo o que tinha que fazer Em relação a nossa felicidade Adão jogou tudo a perder Mas o segundo Adão Assim a Bíblia o chama Veio Pagou o preço Resolveu a situação Ele agora está dizendo Que nós temos de ser sábios Se nós formos pessoas simples Pessoas que não tem assim O menor desejo de melhorar na vida Não vamos melhorar Se nós não plantarmos agora Não vamos escolher depois As pessoas têm que fazer Aquilo que é preciso Entender pela palavra Acreditar Assumir o seu lugar em Cristo E exigir de todos Com todas as suas forças Que o mal saia Mas numa guerra contínua Incessante Em que você acorda Já repreendendo o mal Vai dormir repreendendo Buscando a Deus Me dá sabedoria E uma hora dessa você entende Aí você se livra do mal Deus vai ficar feliz O coração dele vai ficar alegre Você começa a prosperar Mas missionário O dinheiro pode me levar Para o inferno Principalmente se a origem dele For ruim Ou se você amá-lo Mas que você tem o direito E necessita prosperar Claro Você não sabe Que vai acontecer amanhã Os problemas que pode enfrentar Então Deus está dizendo Que nós temos de ser sábios Não é ele que vai nos fazer sábios Ele já fez tudo Que nós precisamos Agora lendo a escritura Aprendendo A gente então acorda Eu não vou deixar Deus Passar vergonha Por minha causa Que é o que diz O final do versículo Ser sábio Filho meu E alegra o meu coração Para que tenha Alguma coisa Que responder Aquele que me desprezar Aí uma pessoa Despreza a Deus Ah Deus Não adiantou Mas para o Pedro Adiantou Para Simone Adiantou Para o fulano Adiantou O que que adiantou Ele pegou a minha palavra E foi abençoado E quantos hoje Estão dando um péssimo testemunho Eu por exemplo Se não assumo a bênção de Deus Se não cuido de mim Alguém olha e diz Ah mas Deus não é O que parece que diz Que é não Porque o missionário Era um servo dele E vivia sofrendo O outro vivia no pecado O outro vivia assim Não mas Não ao contrário Olha eu conheço A história Dessa pessoa Ela veio para a igreja Ruim de situação Recusou uma oferta Até milionário Para fazer o que não prestava Não fez E começou a orar a Deus E Deus foi multiplicando Os recursos dela E hoje é uma verdadeira bênção Então Deus está dizendo Que a nossa prosperidade O nosso sucesso Vai ser também Motivo Para ele responder Aquele que o desprezar Filho meu Você sabe filho meu Está falando para mim Para você E alegra o meu coração Além de você viver bem Você vai fazer Deus feliz Então o seu sucesso Toca o coração de Deus Em outras palavras Ele quer que a gente Saia fora Desse mar de gente Derrotada E passa a ser vitoriosa E assim nós vamos ajudar Outros também serem Ele não está dizendo Alguns não É para o filho Qualquer filho Pode e deve ser Essa pessoa bem sucedida Para que tenha Alguma coisa Que responder Aquele que me desprezar Virou as costas Para Deus E tem uns que acusam Eu te servi tanto tempo Fui isso Fui isso Só nunca fez nada Por mim Aí depois ele vai mostrar Esse se viu igual a você Mas ele foi sábio É como aquele Jabes Que foi mais ilustre Do que os seus irmãos E por que Que foi mais ilustre Porque ele entendeu Que dependia De uma atitude dele Onde é que está isso Missionário Primeiro livro de crônicas Capítulo 4 Esse Jabes aqui Eu tenho grande consideração Pelo que aconteceu Na vida dele O versículo É o 9 e o 10 Primeiro crônicas 4, 9 e 10 E foi Jabes Mais ilustre Do que seus irmãos Os irmãos não foram E sabe o que é Jabes? Significa nascido com dor Ele devia ser O sofrido Da família E sua mãe Chamou o seu nome Jabes Dizendo Por quanto com dores O dei a luz E por que Que foi mais ilustre? Porque Jabes Invocou O Deus de Israel Dizendo Se me abençoares Muitíssimo Não era limitado No pedir não E os meus E meus termos Amplificares E a tua mão For comigo E fizeres que do mal Seja aflito Exclamação E reticência Porque não adiantava Escrever mais não Já tinha feito Tudo que poderia Mexer com você Para você fazer igual E termina dizendo E Deus Lhe concedeu O que lhe tinha pedido Meu irmão Deus concede Pode pedir a ele Para você se destacar Ser uma bênção Eu preciso E pode escrever Eu vou ser Em nome do Senhor Jesus Amém? Sara Beatriz Cadê você? Vem cá Sara É nova contratada Graça Music E vai estar conosco Ali no dia 15 Cantando Lançando o CD dela Tem lindas canções E tem um gogó Bem afinadinho Tudo bem Sara? Tudo bem missionário E tudo é para a glória de Deus? Tudo é para a glória de Deus Quer dizer E o que você vai cantar Para nós hoje? Eu vou cantar Sou Humano hoje Sou? Humano É, parece que eu também sou Acho que todo mundo é Não é só Mas já eu tido Uma canção bonita Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Uma linda salva de palmas Deus mais uma vez Segure em minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte Fraco eu estou Mas quando reconheço Que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças irem embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Deus mais uma vez Deus mais uma vez Segure em minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte E fraco eu estou Mas quando reconheço Que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças irem embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças irem embora Sua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou morto, não consigo ser perfeito Sou morto, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, vem, Senhor Vem e me leva além 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 Nos leve além Além Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Todo mundo Todo mundo Todo mundo clamando aos céus E havia entre os fariseus E havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Nicodemos, príncipe dos judeus Os fariseus eram os mais religiosos da época de Jesus Até fanáticos E havia um dos príncipes dele chamado Nicodemos Esse homem observou o ministério de Jesus E chegou a uma conclusão Sábia e lógica Este foi ter de noite com Jesus E disse-lhe Não quis ir durante o dia Talvez para não ser descoberto Porque os judeus não gostavam de Jesus E ele chegou até Jesus E disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes Se Deus não for com ele A conclusão dele não veio assim Por uma revelação direta de Deus Ele examinou Concluiu Conversou com os outros E disse-lhe Rapaz, esse homem é de Deus Porque era muito sinal Ele não curava só dor não Ele fazia olho cego de nascença Passar a enxergar Fazia a pessoa coxa levantar e andar Que nunca andou Ressuscitava mortos Ninguém podia fazer isso Curou dez leprosos de uma vez Para eles era demais Curar um já era demais E dez de uma vez E foram lá apresentar o sacerdote E o sacerdote teve que declarar Vocês não são mais leprosos Então ficou maravilhado Então ficou maravilhado E já bastava Não E talvez seja com muitos de nós Ainda está faltando o mais importante Jesus olhou para ele e o amou Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade Na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus O que você está vendo Nicodemus É que o olho humano vê normalmente Mas o que o homem precisa ver Só pode ver Se ele passar pela experiência Chamada novo nascimento Nunca ninguém tinha visto isto Nunca ninguém tinha sido ensinado A respeito desse fato Apesar de Jeremias ter dito Que Deus tiraria o nosso coração de pedra E daria um coração de carne Um insensível às coisas de Deus E um sensível às coisas do Senhor Conclusão lógica E Jesus o amou e disse Na verdade, na verdade eu te digo Quem não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus O que você está vendo Não é o reino de Deus É o reino religioso Conclusão lógica E Nicodemus E disse-lhe Nicodemus Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar No vento de sua mãe nascer Será que tem reencarnação? Nós aprendemos que não tem A Bíblia diz que aquele que desce a sepultura Jamais torna a face da terra Se tem uma reencarnação Deus não merece crédito Coisa séria Não existe isso Aquele que desce a sepultura Jamais torna a face da terra Não tem E aos homens está ordenado Morrer uma só vez Não vai morrer duas vezes Não virá outras vezes Para melhorar Não Isso não existe O que nós fazemos aqui hoje Vai nos dar a felicidade Ou a perdição eterna Depende da nossa atitude Então Jesus foi muito claro Para esse cidadão E ele vai e pergunta Como um homem pode nascer sendo velho? Pode Porventura pode tornar a entrar no vento De sua mãe nascer? Jesus respondeu Na verdade Na verdade Tedio que aquele que não nascer da água Palavra de Deus E do Espírito maior que o Espírito Santo Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne É carne E o que é nascido do Espírito É Espírito É uma recriação do Espírito humano Não tem esse negócio da pessoa Não Porque Deus vai ter misericórdia em mim Se você não nascer de novo Você não pode Como diz Jesus aqui Mas bem claro Entrar no reino de Deus Se você não passar por sua experiência da água E da palavra de Deus Quando o seu Espírito Que é a verdadeira pessoa Não é melhorado Não é curado Não é transformado Nem remendado Ele é refeito É recriado É uma experiência De fração Milimétrica De segundo Você creu Deus mudou tudo Por completo Você deixou de ser Aquela pessoa Toda pessoa Que realmente é salva Ela não tem culpa nenhuma Com os eus Que ela fez do passado Todos foram perdoados Porque ela aceitou Jesus E foi recriada A Bíblia diz Que as coisas velhas passaram Foi um fascínora Foi uma pessoa má Passou Agora nasceu de novo E esse convite Não é dado Somente A pessoa Que fez pouco erro Não A qualquer um Desde um errinho pequeno Porque já se tornou pecador Até um erro Monstruoso Então Nessa hora As coisas velhas passam Tudo se faz novo Fração milimétrica Segundo Que você nem sente Sente sim Que a sua natureza mudou Que agora você tem Domínio sobre a tentação Que você agora É uma pessoa diferente Você diz não A pior tentação Você se firma Na palavra do Senhor Aí ele continua dizendo O que é nascido Da carne É carne O que é nascido Espírito É espírito Não te maravilhes De te ter dito Necessário Vos é nascer de novo A todo mundo Ele era príncipe Dos fariseus Um homem que reconheceu Que deveria ser aplaudido Porque não é espiritual Poxa Ele reconheceu Que Jesus é mestre Você precisa Nascer de novo Não fique maravilhado Não É necessário Que todo ser humano Nasça Se você não nasceu De novo Procure essa experiência Que você está muito mal Encaminhado na vida Se você vier A morrer Sem ter nascido de novo Você vai para a cova Eterna Nunca vai sair de lá É necessário Aí Jesus Continua ensinando O vento Assopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabes Donde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido O Espírito Você chegou a essa conclusão Nicodemos Pelo seu raciocínio Pela lógica Por comparação Mas não é desse jeito As coisas de Deus São reveladas Espiritualmente E não leva um tempão não O vento Tocou em você O Espírito Santo O símbolo dele é vento Você entendeu Já sei o que eu vou fazer Basta Naquele momento Você é uma pessoa Iluminada Dona de si E preparada Não só para ir para o céu Mas para ser A alegria de Deus Aqui nessa terra Aí aconteceu mais Aqui Nicodemos respondeu E disse Como pode ser isso Não estava entendendo nada Jesus respondeu e disse Tu és mestre de Israel E não sabes isso O que Tito Que ele tinha Não valia nada Não entendia nada Era mestre Era um príncipe Da sinagoga Era um homem Um fariseu O fariseu Não tinha essa conotação Que tem hoje O fariseu Era uma pessoa Legalista Aquilo da palavra Ali Que não saia De jeito nenhum Mas não entendia nada Tu és mestre de Israel E não sabes isso Não sabe Só a pessoa Que nasce de novo É que percebe No olhar da palavra Já tem uma resposta E ela então Daquela Aquela revelação Ela ora Resolve qualquer problema E é abençoada E Jesus continua Falando aqui Para ele assim Na verdade Na verdade Te digo Que nós Dizemos o que sabemos E testificamos O que vimos E não aceitais O nosso testemunho Por que? Porque Jesus Vem de Deus E os discípulos Estavam aprendendo Com Jesus Tendo nascido de novo Saberiam interpretar A palavra E Ele diz assim E não aceitais O nosso testemunho O testemunho De Jesus Não era só De palavras As obras Que ele fazia Em nome do Pai Testificavam Que ele estava certo Porque se Jesus Fosse o errado Como eles achavam Que era Principalmente Por não guardar O sábado Ele não entendia Nada disso Como é que Deus Então fazia milagres Curava Tantas pessoas Coxas Aleijadas Tantas pessoas Surdas Cegas Pessoa com barriga D'água Emagrecia na hora Porque era o testemunho De Deus Deus quer fazer Grandes prodígios Em nosso meio E os prodígios Não são só Para as pessoas Que nunca ouviram falar Para elas acordarem E virem para o evangelho Os prodígios de Deus São para os filhos De Deus Quando ele curou A filha Daquela senhora Ciro Fenícia Que estava Endemoniada Ele disse Eu não vou pegar O pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Mas os filhos Parece que depois Que se tornam filhos Viram incrédulos Não, já orei Não deu certo É que Deus Não quer curar Onde está escrito isso Isaías Vai cobrar de nós Está escrito lá Pelas suas feridas Forças e sarados E nós não combatemos Com essa arma Ah, mas o meu mal É grande Pois é Mas tem medicamento Que a pessoa toma Um ano, dois anos E às vezes não resolve E ela não para E não deve parar O doutor está mandando Mas o medicamento De Deus Às vezes é na hora Não funcionou Não funcionou Mas você não estava Preparado para usar Ou não continua a crer E aí Teria ter usado Até que você Abrisse o coração E cresce Então ele fala Na verdade Na verdade Digo Nós dizemos O que sabemos E testificamos O que vimos Nós não podemos Falar daquilo Que Deus Não nos revelou E nem testificar Daquilo que Deus Não nos mostrou Tem que ser Dessa maneira E não aceitais O nosso testemunho Se vos falei De coisas terrestres Que acontecem aqui E não crestes Como crereis Se vos falar Das celestiais Irmãos O mínimo Nós não estamos pegando Estamos sendo Bastante relaxados E o pior Que vamos dar conta disso Mas Deus quer Que nós assumamos Esse mínimo Para ele começar A mostrar para nós As grandezas Como Jesus disse Aquele que Crê em mim Fará as mesmas Obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para o Pai Naquele dia Não era possível Fazer Além do que ele fazia Porque ele ainda não tinha Vencido a batalha Mas hoje é possível Nós temos que entrar De corpo e alma Orar mesmo Buscar a Deus Meditar na palavra Compartilhar um com o outro Que temos aprendido Dar o testemunho Que Deus tem feito E nós veremos Coisas grandes Em nome de Jesus Amém? Já vou orar por você Me falar de um testemunho bonito Que a pessoa veio para dar aqui Me deram até um papel E Essa pessoa veio Aqui para dar o testemunho Que um dia eu mudei A pregação E foi Mudei por Deus Foi você irmã? Fica em pé Que eu quero saber Dessa história aqui Resume Porque é grande Eu não tenho muito tempo Mas resume por favor Eu faço Check up anual Nas férias Em fevereiro 2015 Apareceu uma pedra Na vesícula Eu brinquei com o médico Quantos quilates tinham E qual o valor de mercado Porque eu não aceitava Pode tirar Era para fazer cirurgia Eu não aceitei Porque a vesícula é importante Senão não estaria no nosso corpo Em 2016 Fui novamente fazer o exame Ela reduziu Nunca vi pedra Reduzir na missionária E reduziu Lá Chegou esse ano Em fevereiro Melhor dizendo Dia 29 Nós estivemos aqui Nesse mesmo horário 11 horas E o senhor fez um culto diferente O senhor falou Não sei por que Eu estou fazendo um culto diferente Naquele momento No meio do culto O senhor fez a oração Falou assim Olha vamos Deixar cair por terra Acabar com isso Logo de uma vez A vesícula O senhor citou a vesícula E eu tomei posse dessa palavra Fui na semana seguinte Fiz o exame O médico procurou Vira para lá Vira para cá Deita de bruxo Eu falei que o senhor está mexendo Larga onde você xereta Aí ele disse assim Não tem pedra Eu falei mas não tem mesmo Jesus já me curou Ele esqueceu Não fez os outros exames Não terminou Voltando de férias Liguei lá Falei assim Olha Está faltando mais resultados Não tem outros órgãos Ele não olhou Aí ele falou Não volta aqui Que eu vou fazer Ele era o chefe Dele Falei assim Eu vou fazer Realmente senhor Não tem mesmo essa pedra Então foi um milagre Então foi isso Que eu gostaria de falar Porque aquele dia O senhor falou comigo Conosco E eu assumi Então basta a gente crer Assumir e não duvidar Nunca Amém Vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus Olha E eu não preguei Essa mensagem Para ouvir o testemunho Dela não Porque eu até esqueci Do testemunho E a produtora Quando me deu aqui Do show da fé Eu fui Depois eu olhei E não li Eu só vi Tinha muita foto Você tem muito papel Depois eu li Deixa aqui Mas eu vou chamar E vinha trazer o papel Me deu até vontade Não assim Pega o papel Eu falei Não Deixa a pessoa Falar por si mesmo O impossível Ao homem Quem falou Sabia o que está falando É possível A Deus Aquele que crê em mim Faz as mesmas obras Eu quero orar com você Fique em pé E deixa Deus Fazer a obra agora Não importa Qual seja o seu problema Curve a cabeça Pai Nem das coisas terrestres Nós temos entendido E se continuarmos assim Como entenderemos Das celestiais Meu Deus Eu creio Que o Senhor É o que tu dizes Que é E nós podemos O que tu dizes Que podemos Meu Pai Agora eu uno A minha fé Com a fé De toda pessoa Que tem qualquer problema Em qualquer órgão Do corpo Ou na alma Porque as vezes Ó Deus A alma Como ninguém Vai a não ser o Senhor Ali se esconde Grandes abismos Grandes obras Do diabo Mas não agora Pai Nós vamos expulsar Vamos exigir Vamos determinar E não é só porque Esta irmã Ficou livre da pedra Porque pra mim Ela podia ter Duzentas pedras Carregar naquela Naquela vesícula Um quilo de pedras Ou mais O Senhor tiraria Tudo E traria A plena libertação Pai Estourando Para a pessoa Que tem um defeito No coração Na válvula Que tem Ó Deus Um problema E outra parte Do corpo agora E da alma E do espírito Ó Deus Pai Venha com teu poder Operar agora Eu uno A minha fé Com a fé Dessa pessoa Eu vou repreender Todo o mal E repreendo agora E eu exijo Satanás Pega o que é seu Eu estou mandando E vai embora Vai embora agora Desses ovários Polifísticos Vai embora agora Demônio Com seus miomas Vai embora Com seu inchaço Na próstata Com esse entupimento De trompas Dessas irmãs Vai embora agora Da visão Com a miopia Com a presbiopia Com astigmatismo Com a hipermetropia Sai agora Demônio Do pâncreas Com o câncer Com a cirrose Naquela pessoa Que pediu Oração Esses dias Ó lá Do outro lado Do mundo Eu digo Saia Em nome De Jesus Agora Neste momento Pai Eu estou ministrando A bênção Na coluna Ó meu Deus Em qualquer parte Do corpo Câncer Seja destruído Doença Seja difuminada Eu dou A bênção Para aquele Que crê Em nome De Jesus E amém Senta um pouquinho Aí Nós vamos Depois orar Mais por você Só concordando Agora vamos Em nome de Jesus A novela Da vida real Por favor Até 12 anos Então eu fiquei Na roça E lá Os costumes Dos pais Da gente Até colocava Cigarro Para a gente Fumar E dali Eu comecei A viciar No cigarro Eu já tinha Por volta De 11 anos 10 anos E fiquei Por 30 anos Fumando O vício Da bebida Também veio Porque tinha um bar Antônio se casa E o vício Da bebida Se torna Um costume Da esposa Também Três anos Depois Eu vi ele Tanto Beber Beber Participar Daqueles vícios De tudo Eu comecei Também a beber Chegou um ponto Que ela ficou De um jeito Dependente Do álcool Bebia álcool Puro Bebia álcool Com café Bebia pinga Com café Às vezes Num cigarro Eu fumava Três, quatro vezes Que eu pagava O cigarro O bar Foi uma passagem negra Também Não tinha resultado Nenhum Ele tinha os vícios De jogo Era baralho Era sinuca Era todo jogo Que tinha Perca de tempo O período Que eu fiquei ali Foi mais de três anos E aquilo Trouxe muito Transtorno Pra minha vida Voltava mantimento Em casa Meus filhos Passavam Não tinha aquilo Que eles Tinha vontade De comer Não tinha Faltava por causa Do jogo Mesmo Era briga demais Nós dois Não combinavam Vi que estava difícil Que eu teria Que tomar uma posição Mas eu não sabia Onde recorrer Aí eu comecei Na igreja Da graça Comecei a gostar Na outra semana Já não bebi mais Larguei o cigarro Eu comecei a fazer campanha Deu da maneira dele De uma maneira sábia Começou pessoas Ir lá na minha casa Evangelizar E ali aquela palavra Foi entrar no meu coração Mas eu não aceitava Ir na igreja Evangelho Aí o Antônio começou Ia na igreja Ia lá Às vezes me buscava Às vezes me levava Pra igreja Mas Nunca entrava Eu ia até Na porta da igreja Ficava do lado de fora Com o carro Até que então Um dia Eu ouvia a palavra Do outro lado da rua Eu resolvi entrar Eu comecei A permanecer ali Era início de 2003 4 de maio De 2003 Eu Entendi Que eu tinha que Entregar a vida Pra Jesus E batizar Aí eu batizei A partir desse dia Já começou A mudança Na nossa vida Tirando aquelas Coisas erradas Quando Deus Liberou verdadeiramente Eu fiquei livre Desse cigarro Desse vício Separei da bebida Logo em seguida Já fui separei de tudo Saí daquele Comércio Mandei fechar Comecei a caminhar E Deus começou A transformar tudo Começou aquela paz Dentro de casa A prosperidade Um amor Um com o outro E Deus Reconstrói Todas as áreas Da vida de António Através de uma atitude Muito importante Em prol da obra Do Senhor Eu senti Que Pessoas Pagaram Preços Para estar Contribuindo Na obra De Deus Através Do patrocínio Show da fé Para resgatar Almas E eu fui Uma dessas almas Que fui resgatada Pelo Show da fé Senti o desejo De ser patrocinador E eu tenho visto Que não falta Pelo contrário Deus multiplica Eu vejo a mão de Deus Multiplicando Nossa vida financeira E Deus multiplica mesmo Pois António Trabalha como autônomo E segundo os últimos dados Divulgados pelo IBGE O número de pessoas Que trabalham Por conta própria Aumentou cerca de 4,5% Nos últimos anos E nosso irmão Está incluso Nesse progresso Trabalho por conta própria Duras Reformas De construção civil É que realmente Deus começou a suprir Deus abre mesmo as portas Tem dois carros Um para trabalho Outro para mim Está lidando Passeio Vim para a igreja Hoje eu tenho Meu armário cheio Tenho visto Que não falta Pelo contrário Deus multiplica Deus tem honrado Eu tenho bebida Não tenho mais nada Só tem a paz E a alegria Dentro da minha casa A graça de Deus Obrigado Jesus Glória a Deus Fechou o bar E agora É outra atividade E Deus está abençoando Eu não sei O que você precisa fechar Principalmente A porta que o diabo usa Para entrar na sua vida A porta da ingratidão Tem gente que Foi alcançada Pelo programa E Deus chamou Torne-se um patrocinador Se não chama Eu não quero O toque tem que vir dele O vento já falou E a pessoa Não, não posso Não posso Meu irmãozinho Pare de ser teimoso Tome a decisão Que Deus está falando Com você Se Deus já tocou Toca agora Você vai pegar Em nome de Jesus Vai preencher Os seus dados Deus eu estou fazendo Diante de ti Tem que ser algo assim Bem soleno mesmo Destaca E devolva E saiba A partir de agora Eu sou um patrocinador Da obra de Deus E ore meu irmão Que se você for sábio Você vai alegrar O coração de Deus E ele vai ter Como responder Aquele que despreza ele O que está na sua mão Ficar na sua mão Precisa ir ao banco E depositar O dia que você sentir A quantia aquela Que Deus fala Se ele fala Só cem a cem Se ele falar Duzentos, quinhentos O que falar É aquilo Ou menos É ele Não eu E você que tem em casa Ligue para nós Para se inscrever agora Não deixe essa oportunidade Passar Para o Rio de Janeiro Zero prestador é 21 O telefone é 2141-3510 2141-3510 E São Paulo é zero prestador a 11 É 3181-9022 3181-9022 Você que é patrocinador Se não foi ao banco Vá, o fim do mês está chegando Nós temos que cumprir os compromissos E Deus já nos deu O número exato que nós precisamos E se você Algum Desiste Deus levanta mais outro Num lugar dessa Dessa pessoa Mas não desista não Pega aquilo que você não fez Vai ao banco E deposita Lá no Bradesco Eu perdi o boleto Então você escreve Por favor O número da nossa agência E da conta E da expocaixa A nossa agência No Bradesco Tem o número de 3378-2 3378-2 E a nossa conta Tem o número de 29315-meia dúzia 29315-meia dúzia Enquanto eles vão preenchendo E o telefone do Rio Já dei 2141 Já dei 3510 São Paulo 3181-9022 Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Porque é tão difícil Amar o próximo Eu não acho não O amar Não significa Essa amelação Eu te amo Aí tem uns até Que aproveito Para tirar uma casquinha Ali Um sarrinho Muito triste isso Né pessoal Eu já vi casa assim A pessoa ficou até Horrorizada O amar O amar É Jesus disse Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado De meu pai Então quando nós temos O mandamento Amamos Jesus Nós amamos ele E o pai vai nos amar E ele disse Eu também o amarei E me manifestarei a ele Agora amar o próximo É você fazer o que pode Pelo próximo Eu não preciso chegar Para você Se eu percebo Sinto que você está Num problema E dizer É verdade Eu não tenho confiança Em Deus Na minha oração Deus O Senhor me mostrou Aquela pessoa Que nem seu nome E eu agora quero fazer Uma intercessão por ela E vou ajudar Se eu encontrar você E você abrir o coração Eu posso ministrar alguma coisa Se eu não encontrar mais Já fiz a minha parte Eu amei o próximo Como a mim mesmo Como eu não quero mal Para mim Gostaria que alguém Orasse por mim Eu também vou orar Para os outros Que não custa nada E direção de Deus É sinal que Deus Vai abençoar Segunda pergunta Missionário Eu queria saber Por que a Bíblia relata Desde que o mórtio Enterre os seus mórtios Foi Jesus quem falou isso Um discípulo Candidado a discípulo Senhor Deus Eu vou te seguir Mas primeiro Deixa eu sepultar meu pai E para as pessoas Que não entendem A verdade Aquilo é um desespero Não está sepultando o pai Está colocando Um invólucro No qual ele vivia Que não presta Para mais nada Agora Está Sem o espírito Ele vai apodecer Então se vai Respeitosamente Coloca-se no túmulo Vamos dizer Que o dia Chega da minha partida Pastor Jaime Faz aqui um caixão E todo Missionário O que vai adiantar Eu não estou mais aqui Aqui é um infólucro O pessoal tem esse costume Não tem nada de valor ali O valor é hoje Você olha para mim Vou orar pelo missionário Que o Senhor me ajudou Eu fico feliz Oh Deus Como me ajudou Ajuda ele a ajudar Mais mil pessoas Igual a mim Eu vou ser mais abençoado E quando eu oro Deus abençoa Todos que estão Me abençoando Então nós estamos Amando uns aos outros E aí é fácil Agora ele queria Deixar de fazer Obre de Deus Para enterrar o morto O casco O pai já estava Na mão de Deus E ali estava Deus Jesus era Deus E Deus Papai 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 Por que você foi Já não houve mais nada Mas tem que respeitar Porque muita gente É ensinada dessa maneira Tem outros locais Tem outros locais Do mundo Que o negócio É mais patético ainda A interna Durante um dia Depois vai lá Tira Coisa séria Por aí pessoal Bom deixa eu falar Com a Dona Helena Dona Helena É O pessoal ficou assustado É que eu falei Que a senhora Era japonesa Repete essa história E aí Dona Helena Missionário A minha bisavó Era japonesa Então minha filhinha Tem um olho puxadinho Meu irmão Eu um pouquinho Pois é Mas é para o pai de mãe Ou pai de pai Por parte de mãe Tá bom Então Deus abençoe A Você é bisavó? Bisa É bis Então é Nissei Sansei É Não sei Você não sabe mesmo não Mas pode ser Eu sei Mas você já não sabe mesmo Conta do filme Então que a senhora sabe Sim Missionário Esse filme se chama Uma Nova Chance Quantas pessoas E quantas pessoas não estão precisando Dessa chance Como esse personagem Que teve que perder tudo Para se encontrar com Deus Que acabou restituindo Tá bom Deus abençoe Depois do culto Será que não sabe nada? Fala dos livros Fala do CD aí Que Deus vai te dar sabedoria Para falar Tá aqui do lado E no Rio É do lado A igreja do tem tudo Você também Alcança o shopping Pelo telefone do Rio 0 prestadora 21 21 4 1 30 É 5100 21 415100 São Paulo 0 0 prestadora 11 3181 8038 3181 8038 Ou no site www.acipo.com.br Vamos abrir o coração Por favor Missionário Tenho 66 anos E tinha uma vida Muito atribulada Mas graças a Deus Depois que passei A assistir E ouvir As suas pregações Tudo mudou Senti o desejo De me batizar E precisei viajar Até a cidade Para fazer isso Pois aqui onde moro Não tem igreja Eu participo Dos cultos Sempre em minha casa Assistindo pela televisão Mas não sei Se está certo Não tenho condições De viajar Sempre para a cidade Para frequentar a igreja Mas não deixo De ouvir a palavra Através da TV Missionário Estou agindo De forma errada Só assistindo os cultos Pela televisão? A senhora está bem intencionada Continue assistindo O dia que só for Numa igreja Mais próxima A sua casa Fala com o pastor Que pelo menos Uma vez por mês Ele pode ir aí Nem que seja a cavalo Ou de carro Hoje não se anda Mas tem lugar Que tem que ser a cavalo Não tem nem estrada Tem que subir morro Descer morro Aí vai E faz o culto Ele vai ser muito abençoado Aí só convida os vizinhos E quem sabe Vai nascer na sua casa Uma igreja do Senhor É bom isso aí pessoal Eu conheço um homem Que viajou dois meses A cavalo Eu conheci Aliás O médico Doutor Samuel Em Salvador Que também já foi para o céu Diz que foi o tio dele Que foi na cidade Em Vitória da Conquista Aceitou Jesus Foi tão linda a mudança Que ele pegou o cavalo Viajou dois meses Para chegar a casa Dos parentes Falou de Jesus Para eles Voltou mais dois meses E aí todos eles ali Buscaram Jesus Que coisa bonita Esse homem vai ter Uma recompensa no céu Irmão Recompensa eterna Deixa Vamos falar da nossa TV Momento nossa TV Por favor Minha mãe Ela não estava querendo A nossa TV Mas aí Eu vou colocar esse Porque aí Eu já tenho Os outros canais a mais Um canal de filme E ela vai estar assistindo Nós colocamos Mais para Ter mais Da presença de Deus Na nossa casa Foi alcançando Aos poucos Lá em casa Muitas vezes Eu vi ela assistindo O louvor E ali Ela ficava tranquila Antes ela não queria conversar Não queria saber de nada Nós vivíamos Uma tempestade De brigas Com insegurança Agora Entrando a paz Dentro do nosso lar E como fala Unite a Deus E ter a paz E através da nossa TV Nós trouxemos a paz Pelo lar A família inteira Já está naquele amor Já chega Já abraça Isso é bom Para toda família Que quiser uma família Em paz Em consagração Na presença de Deus É necessário Da nossa TV Vem no lar Oi irmão Que rapaz É lindo Que rapaz Sábio Puxa vida Se todo mundo Fizesse isso E ele citou Jó Unite a Deus Deus dá o toque E terá as paz Você não aceita o toque Você não vai ter a paz Nós temos 60 canais Os outros tem igual Eles tem mais Pornográficos Violentos Nós não temos Nós temos evangélicos Eles não tem Esses 11 evangélicos Que fazem a diferença Os outros não estão nem aí Claro que são bons canais Mas esse aqui Para mim É o que interessa Se você não tem a nossa TV Toma a decisão agora Missionário Eu vou colocar a nossa TV Na minha casa E pode escrever Que vai ser uma grande bênção Para você e para a sua família Como é que eu faço Faz a inscrição agora Provisória Não está valendo E destaca Devolve esse papel Daqui um dia Dois, três Vão telefonar Se você falar assim Você perde toda a informação Aí eles vão instalar E aí você vai ver Que bênção Só bênção A mãe já Já começou De cara Assistir um pedacinho Melhorar Hoje se abraça Hoje é uma família Oh Deus Abençoe mais Este jovem Todos na casa dele Há eles que ali Decidiram fazer E de qualquer lugar Ligue para nós Rio de Janeiro 32 65 50 00 32 65 50 00 São Paulo 0 Prestadora 11 3181 70 27 3181 70 27 E o site é Nossa TV .tv.br Vamos ficar de pé Para nós orarmos agora Eu oro com quem está em casa E oro com você Curve a cabeça E feche os olhos Pai Estamos iniciando Essa oração Para abençoar Todas as pessoas Primeiro aquele Que está em casa Que o canal O programa vai sair Doar para ele A não ser que ele Esteja na hit Pois pai Nós expulsamos Todo o mal Ordenamos que saia Em nome de Jesus Cristo E agora Deus Estamos orando Para esse povo Que o Senhor Trouxe aqui hoje Que ouviu Oh Deus Boas palavras Tanto aquela De provérbios Quanto o caso De Jesus E Nicodemos Aquele que vem De noite Talvez Com medo Dos pares Dele E Jesus Mostrou Toda a verdade Pai Essa pessoa Está ouvindo Agora Mostre toda A verdade Para ela O que ela tem Que fazer Para se livrar Da angústia Da depressão Da murmuração Da maldade Do coração De uma doença De uma doença Pai Nós estamos Tomando e tomando Tomando posse Da benção Essa pessoa Essa pessoa É sábia Ela vai Alegrar O teu coração Fazendo aquilo Que o Senhor Manda Aquilo que o Senhor Diz Aquilo que o Senhor Ensina Se ela Fizer Deus Ela vai Ver a tua glória Ela vai Ver coisa Deus Muito 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 Maior Do que Ela pode Pensar Ó Deus Do que Ela pode Imaginar Porque o Senhor É Deus E o Senhor Ajo Sobre a sua Palavra Meu Deus Sobre aquilo Que está escrito Não te detenhas Mostra-te Alguém doente Eu estou orando Deus Hoje Para quem está Com problema Na perna A pessoa Que não está Mexendo direito Deus Não está pisando direito Pode ser um olho De peixe Um esporão Uma facente Plantar Uma inflamação Deus Ou uma má circulação Ajude Pai Essa pessoa Que está com nervos Oceático Inflamado A perna Está dormente Está pesada Vai tocando Senhor Neste ombro Com mursite Com tendinite Com reumatígio Costioporose Vai tocando Nessa pessoa Que não consegue Mexer direito A mão Não abre Não fecha Toca 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 Agora Na pessoa Que tem doença Cardiovascular Que tem uma arritmia Severa A pessoa Que tem sempre Uma dor No peito Imagina Deus Ela está orando Ela está usando A sabedoria Ela está usando A capacidade E está mandando O mal embora Você sabe O meu irmão Você sabe A minha irmã Manda o mal embora Como Jesus manda Como ele ordena Como ele ensina Não faça de outro jeito É simples As coisas As coisas de Deus São simples E descomplicadas Oh E você pode Falar com autoridade Ou mal saia Vai embora Em o nome De Jesus Você pode Declarar O meu corpo É templo Do Espírito Santo Eu não aceito Esse mal No meu corpo Eu não aceito Essa dor Eu não aceito Essa doença Essa enfermidade É importante Oh Determinar Que o mal saia Ou do seu estômago Ou do pâncreas Da vesícula Da bexiga Ou dos intestinos Você que está Com uma gordura No fígado Você que está Com uma lesão Renal Séria Ou uma infecção Urinária A autoridade Que há no nome De Jesus Cristo Manda Sai da sua vida Ou de alguém Da sua família Porque a promessa Diz É tu e a tua casa E você pode Dar a ordem Não há distância No mundo espiritual Onde essa pessoa Da família estiver Ela vai ser abençoada Também Pai Eu uno a minha fé Com a fé desta pessoa Eu levanto a minha voz Para exigir Que o mal Vai embora Para exigir A saída Dessa dor Dessa infecção Dessa inflamação Dessa normalidade Dessa coisa Que está tirando A paz Deste meu irmão Que está tirando A paz Dessa minha irmã Essa pessoa Que está aqui Para te louvar Para te adorar Ela está aqui Para glorificar O teu nome Ela está aqui Para mostrar A diferença E ela está orando Ore Ore mesmo Com autoridade Isso Usando o poder Que há no nome De Jesus Usando o poder Que há no nome Do Filho de Deus E o mal Não resiste O mal não aguenta O mal cai por terra Quando você fala Quando você determina Isso você sabe Meu irmão Você sabe Levanta a sua voz E mande o mal Vai embora Saia daqui Retroceda Desapareça Seja um caso hereditário Seja um caso incurável Seja um caso crônico Seja uma coisa Até espiritual Não aguenta Um confronto Com o poder de Deus Pai Eu quero mais Eu quero o teu fogo Queimando Por dentro e por fora Eu quero o teu poder Se manifestando Na vida desta pessoa Na vida de quem ela está Por quem ela está orando É agora Meu irmão É agora Minha irmã Eu também oro E digo O mal saia Vai embora Essa dor na perna Essa inflamação Do seásco Esse desvio da coluna Essa hérnia de disco Essa dor no joelho Essa inflamação No tornozelo Essa dor na planta Dos pés No calcanhar Dessa pessoa Que dor no calcanhar Vai embora Sai agora Do ombro dessa senhora Do braço Dessa pessoa Vai saindo Em nome de Jesus Ou doença Onde você estiver Vai embora Dessa pessoa Ou da pessoa da família Eu digo Saia No nome de Jesus O mal psíquico Emocional Chamado de depressão De síndrome do pânico Essa confusão na mente Conflito nos pensamentos Esse aperto no peito Essa dor na alma Essa angústia Que essa pessoa está Essa pessoa Que teve um aborrecimento Essa pessoa Que se entristeceu Com alguma pessoa E ela ficou Com uma dor no peito Ela ficou com uma angústia Ficou com um nó Na garganta Saia Vai embora Tristeza Vai embora Mágoa Vai embora Ressentimento Vai embora Depressão Vai embora Perturbação Saia Toda opressão Maligna Retroceda Suma Em um nome De Jesus Levante as suas mãos Oh meu irmão Entra nessa liberdade Dos filhos de Deus A alegria de Deus Vai te renovar Nessa hora Oh Você tem toda a liberdade Agora Para entrar lá Lá no santo Uma alegria Maravilhoso Oh Maravilhoso Mais Pai 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 Intimidade Comunhão No altar Quem estava Quem estava com dificuldade O pastor Não estava nem pisando direito Estou conseguindo pisar agora Estava com a dor no pé Na perna Levanta a mão Quem quer dar essa testemunha Que estava com dor na perna Dor no pé E saiu agora Levante a mão Em nome de Jesus Conte Vai lá Pega o testemunho Que é importante Você não estava pisando direito Está pisando agora Sua perna não está mais pesada Vai Levante a mão Em nome de Jesus E no ombro também No braço Quem estava com dor Pode levantar a mão E contar Levante a mão Vai lá pegar o testemunho Não pode ser ingrato Não Isso Será que Jesus Só trabalha 7, 9, 11 Ele está cansado Porque foi tantas pessoas No cu das 9 horas Quem viu pela televisão Viu Como Deus operou Vai lá pegando o testemunho Fala irmã Uma dor no braço No ombro Graças a Deus Eu estou livre Saiu Glória a Deus Fala aí Bota o microfone É um caroço É o que eu tenho aqui Está diminuindo É Amém Glória a Deus Está diminuindo Está diminuindo Isso E ali o senhor Fala Foi a minha perna Que ficou uns 15 dias Ruim mesmo Não estava nem podendo Botar o sapato Hoje já estou aqui no culto E agora melhorou mesmo De verdade Glória a Deus Lá na galeria Fala Há uma semana Já estou com essa dor no ombro Essa noite Nem estava conseguindo dormir direito E graças a Deus Já passou Glória a Deus Não deixe de contar não É importante você contar Ficar com vergonha Mais alguém Eu vou pegar já Fala meu irmão Em 2014 Eu tive câncer No pulmão esquerdo Os dois tomou E eu estava na igreja de Santo Amaro E o pastor Denis Fez uma oração Falou Quem tiver câncer Vai ser curado agora E eu vim fazendo o que tinha que ser feito Concentradamento Todos os exames E quinta-feira Agora dia 16 Eu fiz todos os exames Fui no médico E eu não tenho mais nada Que bonito Glória a Deus Jesus é lindo Semana de vida só Esse câncer mata numa semana Porque estava entre o coração e o pulmão Não dava para fazer nada Só Jesus foi lá Pegou e tirou Amém Deus te deu abundância de dias Glória a Deus Lá na galeria Estava com muita dor Na junta do braço aqui Passou em nome de Jesus Saiu Saiu Obrigado Jesus Glória a Deus É bom né Vamos Exalte o Senhor Com as suas palmas Escreve assim Ele é exaltado Bem exaltado No céu Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele é exaltado O rei exaltado No céu Aleluia Ele é exaltado O rei exaltado Vamos lá começando Todo mundo